A Queda As últimas horas de Hitler Berlim 20 de abril de 1945 Hitler consome seus dias finais em trinche irado em um esconderijo subterrâneo Doze anos do Terceiro Reich terminarão no caos Em doze dias, Berlim cairá Há você ainda não entendido? O guerra está perdido, está no fim! Por que você quer viver? E você? Por que você não quer morrer? A alimentação de Berlim vai se desfazerá! Procurem de volta, me disseram! Nós precisamos de volta, Berlim, Eva! Eu tenho que überzeugar! O povo escolheu este pecado mesmo! Agora você vai ter o pecado por seu próprio sangue! Você vai desfazerá em seu próprio sangue! Um homem louco veio e partiu Estas são suas horas finais E esta é a história que jamais foi contada Bruno Gans é Adolf Hitler A queda As últimas horas de Hitler Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! Eu vou te dar o pecado por seu sangue! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL